Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Para quem ainda não está propriamente inteirado da situação, este é o novo cenário aqui para os vídeos no YouTube. Nós aproveitámos que eu fiz 18 anos para fazer a minha festa de anos e aproveitámos e pensámos que, por que não, criar uma estante para pôr na festa e pôr lá todas as minhas taças para toda a gente ver. Nós também estávamos a preparar já a fazer isto há algum tempo, como estava a dizer, há cerca de dois anos que andávamos a pensar a fazer isto. Só que, entretanto, apareceram muitas situações aqui e foi tudo muito complicado para gerir, no fundo. E, entretanto, este projeto de fazermos esta estante nova acabou-se por atrasar mais do que aquilo que nós estávamos à espera. Com a minha festa de anos, acabou por haver mais tempo para pensar também nisso e também tem muita razão de ser. Entretanto, eu ganhei mais duas corridas. Eu, infelizmente, não tive tempo ainda para me dedicar à análise da corrida em si. Entretanto, para vos dizer que eu também voltei a correr. Ou seja, este vídeo está assim muito... Tem aqui muitas novidades para vos dar. Eu ganhei as duas corridas do Porsche Sprint Challenge Ibérica. Hoje em dia já não há uma classificação geral. Houve algumas alterações no regulamento. Ou seja, agora não há uma classificação geral. Há sim só uma classificação mesmo de categoria. E há a Pro AM, AM, há também HD. E, como vocês sabem, e quem me acompanha até no Instagram sabe mais, eu estou na categoria AM neste momento. E venci, que era aquilo que eu também estava a dizer, venci as duas corridas. Estão aqui as taças. Tenho aqui da corrida 1 e tenho da corrida 2. Agora imaginem, era impossível encaixar estas taças já no espaço, ou naquele pouco espaço que eu tinha já para as pôr. E, aliás, até me aconteceu, no outro dia, eu até as tentei pôr, porque isto, entretanto, também só foi montado esta semana. Aconteceu-me que eu meti as taças e elas desabaram no céu completamente. Porque elas são tão pesadas que a própria estante que tinha já não aguentava o peso mesmo. Os parafusos... Aliás, aquilo foi comprado no Ikea. Aquilo até foi por causa da minha irmã. A estante que, digamos, antigamente, aquilo tinha sido para a minha irmã pôr os livros da faculdade para ela se organizar e tudo. Só que, entretanto, a minha irmã acabou a faculdade e eu, entretanto, quando fui para o CART, tinha estipado 12 anos atrás, comecei a tirar os livros dela e a pôr as minhas taças. Porque ela também acabou a faculdade e tudo, e aqueles livros foram para a cave e tudo. E eu aproveitei e fui pôr muitas das algumas taças. Aliás, há aqui taças que vocês nunca viram na vida, porque muitas delas estavam na cave. E, agora que temos um espaço maior, eu já as consegui pôr outra vez em exposição. Eu estou convicto que isto não vai durar muito tempo. Não no sentido de se estragar, mas com as taças e com o ritmo de andamento que nós temos tido ultimamente, muito sinceramente, eu acho que em pouco espaço de tempo vamos precisar de outra estante. Tem uma novidade também acerca desta estante. Além dela ter, ser muito melhor e ter muito mais, como direi, ter mais qualidade no fundo, ela também tem uns neons que eu vou mostrar. Eu só não pus isto no início do vídeo porque ficava, e há um problema que até vamos ter que resolver, porque isto faz muita luz por trás, ou seja, a minha cara fica muito escurecida. E as taças também perdem um bocadinho o brilho, no fundo, porque estamos a iluminar por trás e não pela frente. Antigamente era uma coisa bastante boa que se tinha, é que o foco, os focos que nós tínhamos no teto, iluminavam para a frente. E neste momento nós temos uma iluminação um bocadinho indireta, estão a perceber? Então faz muita escuridão, ou seja, eu ainda tenho que ver como é que vou resolver este problema aqui por causa dos vídeos. Mas provavelmente vamos desligar os LEDs. De qualquer forma, é muito toque, ficou muito toque. Ficou espetacular, quero agradecer também ao Sr. Joaquim, que é o nosso senhor da manutenção, que nos ajudou a pôr isto tudo aqui, porque isto foi muito difícil. Vocês aqui no Sábia não conseguem ter essa noção aqui, mas eu vou passar com a imagem já a seguir. Já agora também aproveito-vos para mostrar aqui o cenário com a iluminação. Acho que ficou muito top mesmo, só que agora lá está, é a questão. Isto é o olho nu, tipo, vê-se mesmo bem, só que aqui no telefone e mesmo na câmara, nota-se que fica um bocado estranho. Mas, sinceramente, gostei do resultado. Adorei mesmo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado também do cenário e das notícias que eu vos tenho trazido. Normalmente, como vos digo, eu estou mais ativo no Instagram, ou seja, eu já não, por exemplo, eu tive até a ver há pouco tempo, eu já não lanço vídeo aqui no YouTube há desde o 29 de janeiro. Ou seja, há muito tempo mesmo. Eu não prometo lançar assim vídeos assim de forma regular, porque eu não tenho muito tempo a gravar vídeos e conteúdo em si. A minha vida é um bocadinho complicada, mas deixem, se quiser, nos comentários que tipo de vídeos é que vocês achavam fixe eu fazer aqui para o canal. Eu até estava a pensar em fazer um vídeo da minha rotina, mas a minha rotina não é nada interessante mesmo. Mas, acho que era giro nós fazermos outro tipo de conteúdo aqui para o canal. E, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do cenário e vemo-nos até já.